Antes de eu nascer, minha mãe já tinha o meu irmão de um outro casamento, meu irmão de um aninho de idade, até que ela conheceu o meu pai e começou a ter uma relação com ele. Meu pai sempre foi um cara muito abusivo, além dele agredir a minha mãe, ele sempre abusou sexualmente dela, tanto é que eu nasci desses abusos. Eu nasci com seis meses de vida, parecia um ratinho, fui direto pra uma entubadora muito magrinha, depois de um dia as entubadas, eles me levaram pra casa e eu consegui receber alta. Meu pai continuou agredindo a minha mãe até mais ou menos os meus dois anos de idade. Isso, nós morávamos numa rocinha, em um estado, e ali minha mãe conhecia todo mundo, porque a gente morava perto de uma boca de fumo. Um dia, minha mãe chegou pros caras e pediu pros caras pra dar um susto no meu pai. Quando meu pai chegasse bêbado pra bater nela, pros caras entrarem lá em casa. E foi dito e feito. Meu pai chegou, foi pra cima da minha mãe, os caras entraram lá em casa, amarraram meu pai num poste e eles iam dar um susto, uma pena no meu pai, mas minha mãe acabou não deixando, chamou a polícia pra ele, fez um boletim de ocorrência e desde então ela criou uma medida protetiva onde meu pai não podia se aproximar dela. E aí ele sumiu no mundo, nunca mais se ouviu falar dele, né? Depois daí, a gente acabou indo morar no circo e a gente trabalhava, né? Fazia apresentações da afrosa e tudo. E era muito legal, porque eu acabava viajando pra cidades novas, conhecia pessoas novas. Na escola, todo mundo gostava muito de mim, até autógrafo eu cheguei a dar e eu gostava muito de tudo isso. Só que aí, a minha mãe, ela conheceu o meu padrasto. Meu padrasto era bem legal e aí a gente foi morar na casa dela, né? Voltamos a morar em casa. E meu padrasto sempre levava a gente pra praia, tratava a gente super bem. Até que um dia eu fui dormir cedo e eu lembro que eu acordei com os barulhos e meu irmão chorando. Quando eu cheguei lá fora, lá estava o meu padrasto algemado numa cadeira com os policiais. Ele tinha sido preso por conta de maconha. E minha mãe acredita que quem denunciou era uma tia minha, super encrenqueira, que ninguém do bairro gostava dela. Meu padrasto foi preso. A minha mãe até visitou o meu padrasto algumas vezes, mas logo ela decidiu que não era o melhor caminho e separou do meu padrasto. Então, ela, depois daí ela começou a sair, a curtir, a beber. E eu e meu irmão ficávamos meio que jogados, né? Muitas vezes a gente ficava sem almoço, sem janta, a gente não tinha hora pra comer, não tinha, assim, alguém que realmente cuidasse da gente. A nossa sorte é que na nossa rua tinha uma mulher que eu gostava bastante dela. Ela sempre dava alimentos pra gente, ovo de Páscoa, eu vivia dentro da casa dela. O problema é que o marido dela abusava de mim. Muitas das vezes eu tava na casa dela e ela não tava. Eu não sei, eu me sentia confortável na casa dela. E o marido dela, ele fazia várias coisas comigo, sabe? Como, por exemplo, ele tirava a parte íntima dele e passava em mim, passava a minha parte na parte dele, fazia eu beijar as partes dele. E pra eu não contar pra ninguém, ele me dava muito dinheiro. Sinceramente, eu não lembro o quanto, mas eu lembro que era muito dinheiro. Então, eu acabava aceitando aquela situação, né? Porque dava pra comprar as coisas com o dinheiro que ele me dava. Até que o meu irmão, com 10 anos de idade, 11, a minha avó decidiu buscar ele e levar pra morar em outro estado com ela. E aí, a minha mãe voltou a morar no circo e eu fui morar com a minha bisavó. Minha bisavó morava na rua de trás da minha mãe. Então, por conta da minha avó estar morando ali na rua de trás da minha bisavó, Da avó, automaticamente, eu continuei tendo contato com o cara que me abusava, né? Só que eu era criança, eu era, sei lá, inocente, eu não entendi o que acontecia. E eu continuava indo lá pra casa dele. Eu continuava lá e, às vezes, eu era tão boba, eu ficava lá até 9, 10 horas da noite, né? E hoje eu fico parando pra pensar e me dá uma certa raiva de mim mesmo. Porque, de certa forma, parece que eu gostava daquela situação, mas eu não sabia o que tava acontecendo. Como eu disse, eu era uma criança totalmente desinformada. Até que teve um dia que a mulher dele não tava na casa dele. Eu lembro que várias vezes ele me chamava pra ir pro quarto e eu não ia. Mas eu ficava lá porque eu ficava esperando ele passar a mão em mim só pra eu pegar o dinheiro depois, né? E isso que me dá raiva. Porque eu não conseguia me proteger e nem entender o que acontecia. Até que teve um dia que ele me levou pra dentro do quarto. E aí, ele abaixou o meu short e ele tava em cima de mim. Hoje, quando eu lembro dessa cena, me dói até o coração. Eu acho que naquele dia ele ia fazer a penetração em mim. Naquele dia, ele ia realmente... Graças a Deus, a sorte é que a enteada dele, a esposa da mulher que dava as coisas pra gente, abriu a cortina da porta, porque não tinha a porta, era uma cortina. Ela abriu pedindo um remédio, pra pedir o nome de um remédio. E quando ela viu aquela cena, ela ficou, tipo, sem acreditar que aquilo tava acontecendo. E eu só lembro que imediatamente ele saiu correndo de cima de mim. Ela saiu, ele foi atrás dele, eu fui pra dentro do banheiro. E aí, ela veio no banheiro e fechou a porta e trancou a porta. E na hora, ela me perguntou assim, foi o que eu vi? Aconteceu? Tava acontecendo o que eu realmente vi? E a minha reação na hora foi falar pra ela que não. Que era impressão dela. Ela perguntou, aconteceu ou foi impressão minha? E eu falei pra ela, foi impressão sua. E abri a porta e saí. E ela pegou e saiu atrás de mim. E eu fui embora, né? Pra casa. Ela tinha uns 17 anos. E depois disso, tudo continuou como se nada tivesse acontecido. E aí, eu fiz 12 anos de idade. E a minha avó resolveu buscar a minha bisavó, que já tava com 99 anos de idade, pra ir morar com ela. Porque eles tinham ligado pra minha avó, dizendo que pela idade da minha bisavó, se ela continuasse morando sozinha, o asilo ia buscar. Porque ela não podia ficar morando sozinha. E eu fazia tudo com a minha avó. Eu amava a minha avó. Eu acompanhava ela no posto de saúde. Eu ajudava ela em tudo que tinha que ajudar. Só que era como se eu não valesse nada, porque eu tinha 12 anos, era uma menor de idade, não tinha responsabilidade, né? Então, eu acabei indo junto. E mudei pro outro estado junto com a minha bisavó e com a minha bisavó. E eu lembro que a minha mãe também foi. E aí, passaram-se dois meses. E quando se passou esses dois meses, eu fiquei sabendo que a filha desse cara que abusava de mim tinha falecido por câncer. E que logo em sequência, ele tinha morrido porque ele reagiu a um assalto e morreu, né? E foi assim, foi muito estranho. Aí eu lembro que a minha mãe me ligou e pediu pra que eu fosse lá no serviço dela, que ela queria conversar comigo. E eu fiquei morrendo de medo de ter feito alguma coisa de errado. Eu falei, ai meu Deus, o que eu aprontei? Quando eu cheguei lá, minha mãe virou pra mim e falou assim, Filha, quando a gente morava lá naquele lugar, aquele senhor lá abusou de você? E eu falei pra ela que não. E na hora ela falou, eu já sei de toda a história. Eu já sei de toda a verdade. Pode falar, ele abusou de você? E eu peguei e falei pra ela que sim. E comecei a chorar muito. E ela veio e me contou a história. A minha prima tava com depressão. E por conta da depressão dela, ela tava muito mal, muito doente. E a madrasta da minha prima começou a perguntar, a questionar. Ela queria saber o que aconteceu, o que tava acontecendo. E minha prima não falava. Até que um dia, minha prima, ela tava tão mal, tão doente, que ela tentou tirar a própria vida. E a minha madrasta falou, não tá normal, alguma coisa aconteceu, a gente precisa descobrir o que. E fez ela se sentir segura, se sentir querida, abraçada, né? E ela contar o porquê, o que que tinha acontecido. A minha prima revelou que essa depressão dela é porque aquele cara que abusou de mim, tinha tirado a virgindade dela, abusava dela também. E aí, ela tinha ficado nessa depressão muito mal. Então, o que que o meu tio fez? Meu tio ficou estudando esse cara, os horários que ele entrava, os horários que ele saía. E simplesmente fingiu que era um assalto e reagiu dando um tiro nele pra matar ele. Foi proposital. O que acontece é que depois que o meu tio matou ele, o meu tio não conseguiu segurar a culpa. Então, o meu tio foi na delegacia e se entregou. E falou que tinha matado o cara porque o cara tinha abusado, tirado a virgindade da filha dele. E ele fez justiça com as próprias mãos, mesmo estando errado, né? Porque ele não recorreu a justiça em momento algum, enfim. O delegado prendeu o meu tio, mas falou pra ele que se três mulheres depôsse alegando que esse rapaz tinha abusado dessas mulheres, o meu tio seria solto. E aí, a minha mãe tava falando pra eu depôr pra poder ajudar a ser uma dessas mulheres pra soltar o meu tio. E aí, foi eu, foi a minha prima e, de repente, começaram a aparecer outras vítimas. Inclusive, a própria filha dele, que já tinha 20 anos de idade. Ela foi a primeira a querer depôr e disse que durante toda a infância dela, ela foi vítima de abuso sexual dele. E ele fazia muito isso com ela. Inclusive, ela saiu de casa pra fugir dele. E aí, o meu tio conseguiu ser solto, né? Graças a Deus. Enfim, eu não sinto raiva dessa situação nem dele. A mulher dele foi acusada de ser cúmplice. Parece que essa mulher que ajudava essas crianças, que dava tipo assim, ela sabia do que ele fazia. E aí, todo mundo ficou com raiva dela e queria lixar ela e matar ela, só que acabaram não fazendo. Meu irmão tem muita raiva dela, tem ódio dela. Eu já não consigo sentir raiva, nem sentir ódio. Sinceramente, graças a Deus que eu não consigo nem sentir uma depressão ou algo do tipo, sabe? Eu consegui me sentir, não sei, eu não sei nem o que eu consegui sentir. Mas hoje, eu sou casada, tenho meu namorado, meu marido, eu vivo muito bem com ele. Eu tenho 19 anos de idade. Mas uma das coisas que eu sinto que eu tenho hoje dessa história é que eu não consigo ficar perto de homens por muito tempo. Eu não consigo, pra vocês terem uma ideia, conversar com meu irmão, sabe? Ter um diálogo aprofundado com meu irmão. Eu não consigo ficar perto dos meus tios, conversar com homens durante muito tempo. Eu sinto um bloqueio muito grande, muito grande mesmo. Então, por mais que eu não sinta raiva, não sinto ódio dessa história, agradeço por não ter depressão, agradeço por não ter acontecido pior comigo, eu sinto que eu tenho um trauma e um bloqueio dentro de mim, contra homens, que eu não sei quando que eu vou me curar. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Bom, eu acredito que esse pai agiu de acordo com a reação que ele teve no momento. Eu descobri que a sua filha tentou se matar porque um cara abusou sexualmente dela, tirando a virgindade dela com certeza. Não é fácil de equilibrar, não é fácil procurar polícia, procurar justiça. Ele quis colocar a mão na massa e foi isso que ele fez. E, sinceramente, se ele não tivesse feito isso, nunca teriam descoberto que ele era um agressor e que ele tinha feito isso durante uma vida inteira, até com a própria filha. E, provavelmente, a filha desse cara não foi a primeira e nem teria sido a última. Outras crianças também seriam vítimas desse cara. Então, nessa situação, é muito difícil julgar esse pai que foi corajoso, que foi valente, que defendeu a sua filha e que fez justiça por ela e fez justiça por outras vítimas também, por outras crianças, por outras jovens. Então, bom, que... Não sei se é até bom eu falar isso, que bom que ele morreu, mas não tem como desejar outra coisa. Não sei nem o que eu falo nessa situação, mas eu acredito que todo mundo acaba compartilhando o mesmo sentimento comigo. E, enfim, o que eu quero dizer pra você, vítima, pra você não se sentir culpada, né? Você veio de uma relação abusiva, você cresceu dentro de uma relação toda tóxica também, ambientes, pessoas, o tempo inteiro, né? Desde a sua infância, talvez, desde quando você foi gerada, você foi gerada dentro desse ciclo. Então, você tava ali, o sentimento que você tinha era inexplicado, você não tinha pessoas próximas de você pra te abraçar, pra te proteger, pra te explicar, pra conversar com você. Porque, provavelmente, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, a sua avó, as pessoas em volta de você, também não teve mãe, vó, tio, pra conversar com elas, pra conversar com você. Tem uma coisa que você pode passar pra frente agora, é a sua evolução, é a visão que você tem daqui pro mundo, a forma com a qual você vai tratar o outro, a forma com a qual você vai ensinar os seus filhos quando for a sua vez de ser mãe, a proteção que você vai ter. Então, querendo ou não, vocês também quebraram o ciclo, né? De violência, de abuso, né? Você hoje diz que é bem casada, tá com o seu marido. E eu acredito que esse trauma que você carrega dentro de você, ele tem cura, porque acaba que você não sentir raiva, não sentir mágoa, é um sentimento neutro, né? Você não consegue sentir raiva e sentir mágoa, você se sente neutra, mas você se sente bloqueada. E isso faz com que você se desligue de várias conexões que você poderia ter, sabe? De ser a sua melhor versão, de atingir o seu melhor potencial. E por isso mesmo, que é muito importante você olhar pra você mesma, sabe? Você conversar com a sua versão criança, eu falei isso num outro vídeo também. Aquela menina que teve um pai agressivo, um pai débado, que passou por um padrasto que foi preso, que passou por um circo, que depois a mãe saiu e deixava passando dificuldade ali, né? Que foi criada solta, que foi criada livre, que provavelmente precisava de ter ouvido coisas que nunca ouviu na vida. Na mentoria que eu tenho do Despertar da Borboleta, eu direciono, eu tenho exercícios exatamente pra isso, pra fazer você acolher a sua versão criança, a sua versão menina, ajudar a curar aquela menina que ficou, que igual eu tô falando, não teve raiva, não teve mágoa, mas teve traumas e teve bloqueios, né? E você tem que desbloquear esses traumas, esses bloqueios, você precisa, porque senão você vai acabar perdendo a oportunidade de um trabalho próspero, de uma relação saudável, de uma construção, sabe? De abundância, de prosperidade. Por quê? Porque algo te prende pra trás, algo te coloca pra dentro de si e faz com que você não expanda e seja o seu melhor. Então eu te convido a vir ser curada com o meu exercício, né? Pelo menos, dar o primeiro passo pra essa cura. O link vai estar aqui na descrição. Só clicar no link, você vai entrar num grupo. Dentro do grupo tem todas as informações do curso, tá bom? Desejo realmente cura no fundo do seu coração. Obrigada por ter mandado essa história. E se você também passou por uma história assim, se você também sente no seu coração, me manda uma história pra contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.